Ladeira da memória Pois é, meu nome é Euler Paixão, sou fotógrafo, freelancer, respeito do Parque Augusta, acompanho o movimento dessa galera E acredito que realmente é uma luta, é uma luta que pode ser até em glória, mas eu acho que até, eu acho que é importante persistir, ser persistente na causa ecológica Porque por mais que você tente minimizar, você pode conseguir uma vitória E acredito muito na luta do movimento do Parque Augusta E realmente, a cidade de São Paulo existe poucas áreas verdes, então o mínimo que a gente conseguir, eu acho que é uma vitória Certo? Parque Augusta sem prédio Sem prédio já Ladeira da memória Parque Augusta Parque Augusta sem prédio já